E aí que lembro, beleza ou nem? Estamos de volta com mais um vídeo no canal e galera com vocês na continuação de Rise of the Tomb Raider Depois de um vídeo muito top, chegamos aqui na fogueirinha e vamos direto aqui Espera aí, vamos pegar o arco aqui e jogar e subir Mano, o jogo está muito top, será que eu consigo ir lá? Espera aí, deixa eu... Não consigo aqui não, mano Espera aí, deixa eu descer Desce Opa, está aqui, ó Beleza Vamos acertar ali E galera, se você é novo no canal Se inscreva para não perder nenhuma novidade E a galera que está chegando agora, agradeço muito de ser inscrito Fica aí que vai ter novidade Lançamento de jogos Vou tentar trazer o mais rápido possível para vocês E não esquece de deixar seu like, seu favorito E compartilha aí com a galera que ajuda bastante o canal, beleza? E vamos seguir aqui a série E está bem louca, a galera já está atacando aqui, velho A galera já está atacando Colocando Aê, velho Beleza, vamos escalando A música já está ficando tensa já e... Quando fica tensa, você está ligado, né? Vamos embora Não, velho Espera aí Aê Caraca, mano É para cima? O Spy é para cá, né? Beleza, certinho Os caras estão atacando Não sei se eles estão me vendo ou não Aita porra Que susto, velho Vamos seguir, vamos seguir Segui meio rapidão aqui Para lá de novo Caraca, mano Onde tem que ir agora? Beleza, para cá Será que as... É as mesmas catapultas? Beleza, seguimos da hora aqui Escalada com flecha Beleza, mano Vamos devagarinho aqui Beleza Beleza Agora aqui Depois ali, né? Vamos jogar bem no meio Caraca, mano E vamos para lá Muito bom Já segue aqui Excelente Aqui o mesmo esquema Nossa, mano Que viagem Putz Esqueci de apertar o botão Velho Pensei que ela ia cair direto Vamos lá de novo Eu pensei que ela ia cair direto lá Tem que apertar o botão Para ela ir dar uma escalada Mano Aí Acho que eu assustei, velho No... Cadê? Tem que subir, mano Aqui, braga Fazer o seguinte Para não dar B.O. Para lá Aê, mano Certinho E galera, tem também Os parceiros na descrição do vídeo Corre lá que vale muito a pena, velho Conteúdo bem bacana Corre lá que o conteúdo dos caras é bem legal Vocês não vão se arrepender Olha lá, velho Acertou um ali Vamos E o pessoal que está chegando agora também A gente até esqueceu de falar, cara Está rolando uma promoção no canal Com a parceria com o Carlos Gameplay Que a gente vai sortear Dia 29 Vai rolar o sorteio E eu vou divulgar dia 30 Que vai ser de um jogo do Minecraft E um jogo do GTA V, galera Então é só se inscrever nos dois canais E colocar a hashtag Eu quero participar, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Também para vocês darem uma olhada Aqui não tem nada para fazer E você ver o vídeo certinho Para ver como é que funciona Essa promoção Nossa, que visão da hora, mano Está caindo as pedras, mano Oh my god Mano, os caras já estão Estão atirando, parece Parece que eu vi um laser, sei lá Mano, onde que ela está, velho? Só um maluco ali, ó Porra Nossa, velho Quanta gente Vixe, tem mais gente subindo, mano Eu acho que eu vou ter que ser rápido Vamos, vamos O cara está chegando, mano Ainda bem que você acertou, cara Olha lá, mano Também um monte Meu Deus do céu Caramba, mano Está todo mundo subindo, velho Tem uns caras atirando ali Está uma guerra, mano Vai, vai, vai O bicho está pegando aqui, mano Meu Deus Se for para cá Não, 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 não Vai para o lado Caraca, velho Mano, do céu Até onde vai isso aqui, cara? Que louco, velho Que louco, velho Sobe? Não, velho Não, velho Não Sai daí Sai daí, louco Você é doido, mano Ana Ana Lara Lara Para o chão Sofia Onde você está? Estou vendo você Estou vendo você, Lara Nós faremos o que pudermos Para apoiá-la daqui Obrigada, Sofia Eu aceito qualquer ajuda Caraca, velho Agora Opa Oxi Calma, velho Calma, velho Calma, velho Calma aí que agora eu vou acostumar Beleza Beleza Pegar os corpinhos aqui Acertou, né? Beleza, mano Na perna Acabou Pega uns breguer aqui Pega uns breguer aqui Uixi Cala a boca, velho Mano do céu, cara Ele foi me dar um Esconde aí Ah, pegou, velho Acredito Calma a boca Cadê os malucos? Pega uns recursos aí Beleza Opa Clara Você precisa se proteger Estamos prestes a abrir fogo E vocês saem rápido perto Não posso parar agora Estou perto Oh my god Oh my god Ae, mano Que que tá acontecendo, mano? Tá me queimando Para de ser trouxa, velho Para de ser trouxa, velho Porra Caraca, mano Como que é assim? Parece aí Parece aí Parece aí Você tem as costas, né? Beleza Vamos seguir, velho Vamos seguir Vai ter uma galera aqui Vai ter uma galera aqui Vem no meio do peito Muito perto, velho Não, vou morrer Meu Deus do céu Sai correndo Dá uma relaxada aí Dá uma relaxada Ae Toma Ah, mano O cara joga bomba aqui, velho O cara chato Toma no pé Cadê? Cadê? Hoje o maluco só joga bomba, velho Cala a boca, mano Tem mais, velho Cê é louco Ae Vem ajuda, vem ajuda Obrigada, Sofia Foi um tiro e tanto Que que é esse bagulho que eu peguei aqui? Nossa, não tem mais acampamento, velho Agora aqui é a hora O que esse radinho faz? Beleza Vamos seguindo Vai ter acampamento mais, hein Pra salvar Então vai ser que sei daqui Vamo lá que eu tô Tô pressentindo muita batalha, mano Muita guerra Todas as equipes Estou vendo a Lara Não deixem ela entrar Na câmara das almas Constantino Sofia, você consegue acertá-lo com o trebuchet? Vamos tentar Vamo ver o que eu tenho que fazer aqui, né mano Eu não acho que você consiga acertá-lo Continuaremos tentando Recarregando o trebuchet Espere O helicóptero é rápido demais Nós nunca o acertaremos Espera Eu tive uma ideia Se eu acertar uma bola de fogo Quando ela estiver perto do helicóptero A explosão pode atingi-lo Espero que você esteja certa No seu sinal Estaremos prontos Estou pronta Vem Vocês ouviram Dispararem Oh, velho De primeira Tinha uma flechona Ainda Quem tá atirando em mim, velho? Olha os malucos, mano Pera aí Pera aí Ih, o bug tá quebrando, velho? Au Já foi Já foi Mas tá mais... Tá mais rocheiro Ó o maluco aqui, mano Sai daquê, louco Tá usando droga? Cadê os outros? Cai aí, louco Vazô Sai 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 Sai, mano Tô falando pra não subir Os caras querem subir, mano Lara, ele está indo na sua direção De novo? Ai Não De carregando Treboxer Se espere Quando estiver pronto, Lara Pode matar o sinal Cadê, velho? Ele tá aqui atrás, né? Ê, velho! Vou subir aqui que aqui é melhor, né, mano? Cadê, velho? Cadê os malucos? Oxi! Sai, mano! Caraca, mano! Tô errando! Nossa, eu vou morrer, mano! Sai, sai, sai que os caras já estão vindo Cadê os malucos? Cadê os malucos? Mano do céu! Esses caras estão errando nada Beleza, mais um aqui Cuidando só de um lado Cuidando só de um lado, porque... E os caras subir por ali Ali tem uma armadilha Oxi, mano! Como que erra? Pra ver aquele cara explodir Pra ver aquele cara explodir Oi, não fugiu por aqui, velho! Que louco! Cadê os caras? Tem que descer, será? Vamos descer, então Cadê os caras, mano? O que é isso? Ele tem que descer? Olha os caras tudo presos aqui, velho! De novo eles! Vamos acabar com isso Estamos carregando o treboche Espere Caraca Cadê-los Sai correndo, sai correndo Oxe, mano Calma aí, velho Peraí, 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 peraí Eu tenho que pegar um ângulo bom Agora foi, hein, mano Agora foi Estava na concentração aqui, cara Ué, será que ninguém viu ela Vamos embora Eita, pega Onde eu tenho que ir Peraí Tem que matar os malucos Tudo com armadura, mano Calma aí Vamos dar uma biscova Desolhada Esse cara não passa, passa a ver Cadê Caraca, mano Opa, velho Opa, velho Saimon, omae? Já era Já tem que ir Porra, tem mais cara, velho Vou pegar a latinha aqui Vou pegar esse cara aqui Sai, mano Aê Aqui em cima Tá bom, velho O ponto é a saída Beleza Mano Do céu Pega um esqueminha aqui Ai Ai Agora somos só nós dois, Lara Você não tem atos Não tem aliados Não tem esperança Será sua sepultura Como que eu faço, velho? Como que eu faço? Espera aí Venha me enfrentar Pare de se esconder Eu tenho que arrumar um jeito Você tá com arma, né? Arrumbado Cadê ele? Eu me quero A fumaça Aê, mano Já deu uma nas costas dele Tem que arrumar outra latinha Vamo lá Isso, velho Oh my god Top, mano Caralho, tive que apertar o botão rápido Aê Esse não é meu destino Eu devia alcançar a grandeza Seu destino nunca foi esse A sua irmã te fez acreditar no nosso Eu fiz tudo Tudo isso Vou matar logo Nossa, mano Que massa Vou deixar um Uma armadilha nele Qualquer coisa Ele explode Que louco, mano Vou deixar um Ana! Para! Ana! Seus homens foram derrotados! Seu irmão está morto! Não! Foi isso que a trindade trouxe. Morte. E é isso que vão sempre trazer. Desista. Eu desisti de tudo por causa disto. Eu não tenho nenhuma intenção de entregar a trindade. E quanto ao seu pai, você o está condenando a ser humilhado pela história. Como você pode desistir? Desistir. Estando tão perto. Estou disposta a fazer esse sacrifício. Não posso deixar você pegar. Pense nos milhões que sofrem e morrem. Nós podemos salvá-los. Podemos mudar o mundo. Juntas! O preço é alto demais, Ana. Nós não fomos feitos para viver eternamente. Morte é parte da vida. É fácil para você falar. Não é você quem está morrendo. Não é uma questão pessoal. Isso abrange toda a humanidade. É sobre proteger o que significa ser humano. Eles estão vindo. Estamos cercados. A fonte não deve ser vista pelo mundo. Esta é a sua chance, Lara. Tudo o que eu fiz. Tudo o que você fez. Outro Croft não precisa morrer por isso. Mas eu estou disposta. Mas eu não. Por favor. Estou morrendo. É a minha única esperança. Ana, não! 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 Jacob, aguente firme. Eu aguentei um tempo demais. Você sabia que eu a destruiria. Em todos os meus anos, conheci poucas pessoas extraordinárias como você. Finalmente está acontecendo. O meu fim... Sinto muito. Tudo o que eu queria era fazer a diferença. Você já fez. Você já fez. Você já fez. Querida Lara, muitas vezes eu penso como meu pai se viraria no túmulo se soubesse da vergonha que eu trouxe ao nome da família. Croft. O que esse nome significa? Eu espero que você possa deixar a sua própria marca no mundo um dia. Lembre-se que o extraordinário está no que fazemos e não em quem somos. Destruir a fonte foi a coisa certa a fazer. Ainda sinto que o decepcionei. Acho que ele teria feito a mesma escolha. Vamos. Seu voo vai partir. Eu ouvi esta fita milhares de vezes. Mas é como se eu estivesse entendendo as palavras do meu pai só agora, pela primeira vez. Não importa quais escolhas ele fez. Eu preciso fazer as minhas. O mito de que Teja era real. Há segredos que podem mudar o mundo. E eu preciso encontrá-los. Não pelo meu pai e nem por ninguém mais. Mas pra fazer a diferença. Só espero que seja a diferença certa. E aí está, galera. O fim do jogo que foi muito top, mano. Galera, pra falar desse jogo aqui, como toda franquia de Tomb Raider, Todos os jogos são top. Esse foi bom pra caramba. Curti demais jogar. Espero que tenha outro mais pra frente. Outro que não acabe nunca. Que não acabe nunca. Que foi bem bacana. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Muito obrigado por acompanhar. Até o fim. O pessoal que está aí desde o começo. O pessoal que está chegando agora. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E vou falar de novo da promoção. Quem não está participando, é só entrar no link. Que o primeiro link eu vou deixar na descrição. E no começo do vídeo eu deixei o vídeo. Só entrar lá. Participar. Só se inscrever no canal. Se inscrever no canal do Carlos Gameplay. E colocar lá a hashtag no vídeo. Eu quero participar. Que no dia 29 eu vou sortear o Minecraft. E vou sortear um GTA V para PC. Beleza, galera? Muito obrigado a vocês. Muito obrigado ao apoio. O pessoal parece que está curtindo. Está legal. Vou trazer conteúdo novo. Vou trazer uma câmera para fazer uma facecam. Vou fazer um negócio legal. Vou trazer cenário novo. Estou trabalhando para isso. Eu estou postando os vídeos. Um pouco lentos. Porque eu estou trabalhando mais. Para mim ter um espaço legal. Para mim construir um negócio legal. E fazer um conteúdo bacana para vocês. Uma imagem boa. Com uma facecam. Agora eu quero mostrar as minhas reações nos jogos. Não sei se vai ser legal ou não. Comenta aí. Vamos ver se vai ser bom. Beleza, galera? Então é isso aí. Aguardem a próxima série. Vamos ver se eu consigo já trazer um jogo novo. Vai ter lançamento esse mês. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like. Seu favorito. Compartilhe nas redes sociais com os amigos. Que ajuda bastante o canal. É isso aí. Valeu. E até mais.